Vou apresentar pra você a partir de agora a V8 Pitbull Restaurações, onde você vai ter qualidade em profissionais e principalmente pontualidade na entrega. Toda a linha de funilaria e pintura você vai encontrar aqui na V8. Melhor ainda, se você tem um carro antigo, se você quer restaurá-lo, você pode vir aqui na V8. O pessoal é especializado em restaurações de carros antigos e isso é muito bacana. Sem contar que você pode fechar negócio porque o pessoal aceita todos os tipos de cartão e ainda tem facilidade porque você vai ter prazo. Você pode dividir em até 12 vezes no cartão. Então venha conhecer a estrutura, a qualidade e o atendimento que a V8 Pitbull Restaurações oferece pra você. Tá aqui na Avenida José Teles de Menezes 429, Avenida Principal do bairro Concórdia. Marca o telefone 18 3621 1855. Com qualidade e muita facilidade na hora de você fechar negócio. Vem aqui na V8. Aproveita.